Em Erechim, no Rio Grande do Sul, a comunidade de São Pedro uniu-se com o propósito, trazer o som tradicional do sino para sua paróquia, um chamado que ressoaria por toda a comunidade, convidando os fiéis para as missas e marcando momentos especiais, e assim, com dedicação e empenho, ergueram um campanário ao lado da paróquia, um lar para o novo sino. Mas antes que o sino pudesse cumprir sua missão, a Beatec entrou em cena. Começamos lixando o sino, preparando-o para sua nova casa no campanário. E uma vez instalado, o equipamos com o Smart Bell 4, um sistema de automação de balanço de sino, trazendo precisão e modernidade ao seu toque tradicional, além da diminuição de manutenções. Para garantir sua longevidade, aplicamos uma camada protetora com pigmentos metálicos, uma defesa contra as intempéries e o desgaste do tempo. Para que o ressoar do sino seja no horário certo, instalamos o Bell Control, permitindo a programação dos acionamentos e garantir que o chamado do sino fosse ouvido por todos da comunidade. Hoje, graças à parceria entre a paróquia São Pedro e a Beatec, o sino da paróquia ressoa com clareza e força. Um símbolo de fé e união. 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 Obrigado.